Oiê, tudo bem? A gente adora essas casas cheias de garimpos, de histórias para contar, ainda mais quando eu te convido para visitar a casa dessa brasileira morando lá na Alemanha. E de frente para o verde, que calma, que coisa maravilhosa. Tudo foi encontrado na rua e eu pintei recentemente. É como se fosse um deck, né? Isso não pode ficar escondido. São objetos que eu fui garimpando em lojas de segunda mão. E o que está essa janela? Está muito bonito. E pintamos ele por fosco. Nossa, ele é maravilhoso. Vai dizer que você achou estranho na rua. Deixa eu ver. O que é isso, Mari? Socorro! Olha a quantidade de prato. Nossa, você tem uma coleção inteira, gente. Olha a casa da pessoa que a gente foi achar nesse mundo. Hoje nós vamos conhecer essa casa cheia de inspirações, da Mariana, uma brasileira morando na Alemanha. A gente vai conhecer uma casa hoje cheia de muitas coisas que a gente adora. Tem memórias, tem garimpos, tem coisas encontradas na rua. E tem a alma dessa seguidora maravilhosa que já está com a gente aqui há tempo no canal. E ela está agora lá na Alemanha. E é essa casinha que a gente vai conhecer, né, Mari? Oiê! Oi, tudo bom? Tudo bem? Estou tão feliz de estar na sua casa, Mari. Nós estamos felizes também por receber você aqui. A gente queria receber você pessoalmente, dar um abraço, mas já está valendo essas visitas virtuais. Mas com certeza eu vou. Uma hora eu vou chegar nessa cidade que eu nem sei falar o nome. Como é que fala mesmo? Stade. Stade. Fica muito longe. Onde que fica em Berlim? Pé de Munique? Qual que é? Ela fica mais ou menos meia hora de hambúrguer. Ai, que delícia. Então está fácil. Bem no norte. Pode me aguardar, pessoa, que eu vou chegar aí e você está pensando o quê? Uma hora... Está super convidada. Você vem para a Alemanha e já tem que passar aqui. Ai, que delícia. Deixa eu te falar uma coisa. Você é brasileira de onde? Eu sou brasileira do Paraná, Maringá. E tem muito tempo que você mora aí? Cinco anos. Ah, tem cinco anos. Agora eu sei que essa casa é cheia de garimpos, cheia de coisas que você foi encontrando pela rua, você foi fazendo você mesma. É você e a sua família, na verdade. É você, seu marido e... E meu filho de 16 anos. De 16 anos. Então, o que a gente vai encontrar nessa casa hoje? Muito garimpo, muita memória afetiva, muito faça você mesmo, pecinhas pechinchadas, que dá para fazer em casa. Vocês já viram, né, gente? Vocês já viram que ela não está de brincadeira, porque atrás dela tem um negocinho do olho mágico ali, amarelo, que já é uma coisinha fofa já na porta e a gente já viu esse rosa meio queimado que tem aí na entrada. Ou seja, vira a câmera aí para a gente e vamos passear já nessa entradinha aí já. Bom, aqui, virar para você aqui quando a gente entra... Você já viu que ela já tem um spoiler? Olha a entrada. Conta. Tem esse tipo um hallzinho, né, porque a casa é muito pequena, mas eu procurei demilitar esse espaço aqui, ó. Gente, e que cor linda essa que você escolheu. Sobe a câmera um pouquinho, porque você pintou só até a altura da porta? Não, até um pouquinho menos. Não foi, foi um pouquinho abaixo da porta, mais ou menos. Ai, gente, olha que graça todas essas coisas. Olha essa caixa, é uma caixa de correio? É uma caixa de correio, está em alemão, né, porque aqui é do nosso correio da Alemanha. E aí em cima... Briefkasten significa caixa de correio? Briefkasten. É, Briefkasten. Embaixo é Zeitung, que é o jornais. Então aqui, quando o carteiro vem, ele põe aqui, né? É, no caso, quando fica lá na frente da casa, né? Isso. E meu marido é apaixonado por essa caixa, que é bem comum aqui, bem tradicional, e ele queria uma antiga. Então a gente achou uma pessoa doando, assim, com marcas do tempo. Ai, que maravilhoso que ela estava doando. Assim, olha, sabe? Meio raladinho, ele queria assim. Ai, eu também. É uma escova, uma calçadeira. Aham, que bonitinho. Peixe inchado. Olha isso. Antiga. Ai, colocamos aqui. Ô, gente, os penduradores dela são guarda-chuvas. Você já entendeu a casa que a gente está entrando? A entrada da casa, ela fala muito da casa, pessoal. E eu já estou vendo você toda delicada, estou adorando. Vai mais, mostra mais. E a gente colocou um termômetro, a gente precisa muito de termômetro, né? Sim, sim. E aí, logo em cima eu coloquei uma prateleirinha de pino simples, não pintei, não fiz nada com essas mãozinhas aqui simples. São sucessos, aham, muito bom. Aí, tem um relógio. Aqui a gente tem uma guirlanda de pau, não sei, deve ser. Nossa, chique essa guirlanda, hein? Aqui tem essas casinhas de cimento que meu marido aqui fez. Olha. Fez uma caixinha de leite, modelou. É sério? Só tem artista nessa família, gente? Aí, virando aqui, ó, tem esse que é o meu olho mágico, que é esse porto de trato. É do Friends, né? Faz ele o Zona Friends. E aqui a gente tem a minha sapateira. Nossa, essa sapateira está chique, hein? Gostei dessa sapateira. É metálica? Ela é metálica. Eu mostrei essa sapateira esses dias na casa da Sônia, mas ela era mais alta e branca. Adorei essa mais baixinha. Muito bom. E como a gente tem um espaço muito delimitado aqui, fininho, ela precisava ser muito... É... Compacta, né? E ela combinou sardinha. É tão importante nos dias atuais, né? Essa bolsa também está linda. Tem o mapa do metrô. Gostei dos penduradores. E adorei que essa história que você pintou até uma determinada altura... Ah, é quase da altura da porta. Quase da altura da porta. Aqui, como é interna, ela é quase, né? Entendi. E essa externa aqui, ela dá um movimento, assim, um pouquinho... Sim, concordo. Gente, então a gente entrou assim... Vamos ver mais? Que a gente já está aqui, apaixonado, querendo ver tudo. Aí, quando a gente entra, a gente tem essa visão, né? Deixa eu ver. Que tem esse corredor. A gente pintou toda essa parede de um lado só, com essa roça. Ah, só de um lado, tá. Só. Aí, aqui, a gente tem uma girafinha de madeira. Olha, que lindo. Eu já estou apaixonado com o móvel e com o tapete. Já foi... Isso aqui era a gente que estava jogando fora e doou. Aí, eu falei, não, preciso disso. Cara, como é que ele joga fora? Não estava nem quebrada, nem nada, só porque enjoou. Ah, enjoei. Aqui é muito fácil, né? É muito fácil acessar essas coisas, as pessoas enjoam. Aham. Aí, aqui eu tenho... Olha o rádio! Esse buffet, que não tem espaço na minha sala, mas eu precisava de um apoio para guardar minhas louças. Achei aí perfeito, melhor do que na sala. Dei para o corredor. Aham. Aí, aqui a gente tem duas fotos. Que legal. Menina, esse rádio aí, você acha que o quê? Que não chama atenção a primeira coisa? Olha, a gente nunca fez um teste se ele estava funcionando, né? Mas eu acredito que não esteja mais porque era objeto de doação, então a gente não acredita que precisa fazer algum reparo, né? Mas para frente a gente vai. Vale o teste, hein? Aí, aqui a gente tem câmeras. Meu melhor apaixonado por fotografia. Ah, que legal! Ficou ótima essa exposição desse jeito, menina. Ficou muito bom. Olha ela lá no espelho. E aí, tem umas mais antigas. E aí, tem aqui esse espelho redondo, inclusive, acho que aqui no vídeo seu, que o senhor colocou essa semana, ele falou do espelho que não é bem cor de espelho, ele é meio fumê, meio fubreado. É o caso desse? É, é o caso desse. Agora, você acha que a gente já não botou reparo no espelho atrás de você, que parece uma janela meio asiática, talvez? Olha isso. É muito comum aqui, essas janelinhas, esses espelhos, né? Ele pode ser fechado, assim, mas eu gosto dele aberto, né? Lógico. Quando a gente passa, a gente se olha. Com certeza. Nossa, lindíssima ela, hein? Qual o cômodo que a gente vai ver primeiro, depois dessa entrada magnífica? Então, daí quando a gente entra aqui em casa, a gente pode vir para a cozinha. Olha o armário. Ou para o quarto do meu filho, você escolhe. Cozinha. Cozinha. Eu quero ver esse armário aí maravilhoso. É verde a parede? É verde a parede. A gente tinha um papel de parede aqui, mas por ser cozinha, juntava muito gordura, a gente tirou e colocou essa cor verde. Você tem uma peneira bordada igual a minha. Essa peneira tem uma história. Foi o meu aniversário, sexta-feira, e minha amiga pensou, obrigada, o que eu posso dar de presente para ela? E ela que me apresentou o seu canal. E ela lembrou dessa peneira e bordou para mim. É ela que bordou para você? É ela que bordou. Ah, que ficou idêntica a minha. Em ponto cruz ela fez e presente show. Foi uma surpresa, inclusive. Parabéns. Deixa eu ver mais. Olha os potinhos da pessoa, gente. Aqui a gente tem esse aparadorzinho com potinhos. A gente usa mesmo. Tem farinha, sal. Olha lá que lindos esses branquinhos, esse trio branco aí, muito bonitinho, menina. É, esse é alemão. Sal, açúcar e mel. É farinha. Farinha. Mel, é farinha. Tá, mostra mais. Aí eu tenho esse, para colocar, para colocar, pano. Pano de prato. E aí a gente colocou, isso aqui na verdade é para colocar a planta, sabe? Mas eu gostei tanto dele, assim. Lógico, tá maravilhoso. Nossa, adorei a cozinha verde com madeira. Mostra ela, assim, para a gente ver o todo. Estamos em uma cozinha alemã, gente, com a alma brasileira. Olha que coisa, ficou ótimo esse armarinho antiguinho junto com o moderno do outro lado. Conte-nos tudo. Esse armário, eu queria muito, tipo, uma costaleira para a minha cozinha. O meu marido sabe da minha paixão dessas coisas antigas. Viu para doar, trouxe no carro, convenceu o dono que estava doando a ajudar a trazer a metade. Nossa, que legal. E aí eu troquei os puxadores, coloquei puxadores em porcelana, né? Cada um é de um jeito diferente aqui. Olha essas tinhas, que graça. Você vê que o cara estava doando. Isso é muito interessante também, né? Não simplesmente joga numa caçamba e elimina, não. Dá para a pessoa que está precisando. E outra coisa, ficou linda essa madeira com essa cor. E essa aqui é uma cômoda comum de quarto, que eu também precisava de um apoio. A gente colocou rodinha. Que ódio. Quando eu preciso de mais espaço na cozinha, eu puxo ela, ela serve de apoio. É, porque você pode usar ela para te ajudar nos apoios na hora que está cozinhando, né? E eu não quis pintar ela para ela ficar bem nessa cor de madeira mesmo. Eu também acho. Só coloquei puxadores coloridos e... E já ficou um astral. Para dar um charme. E a sua geladeira é vermelha, né? É a minha geladeira vermelha. Eu tenho aqui uma prateleira. Lá em cima tem uns pingueis de geladeira. Olha a batedeira dela. Em cima tem um bichinho ali amarelo. Olha a batedeira. Gente, a cozinha com flores, com bichinho. Olha a casa que a gente entrou na Alemanha. Presta atenção, pessoal. Aí, para os mantimentos, é assim, exposto em vidro. Olha as rendinhas, gente. Não. Maravilhoso. E a geladeira vermelha faz muito sucesso aqui. Então, ela é normal ter geladeira vermelha ou você adesivou? Não, a gente comprou sim, vermelha. Olha isso, é um sucesso. Muito bom. E do outro lado? Aí, aqui é o meu armário da cozinha comum. Eles são verdes também. Ele era azul, eu pintei de cinza e agora eu pintei de verde. Mas não é o mesmo verde da parede, não. É um tom mais escuro, né? Não, é um tom mais escuro. Olha, que faz o contraste da professora Tinho. Ah, gente. A guirlanda em cima do exaustor. Muito legal. O que tem flores aí? Aqui tem flores. Aqui tem esses detalhes maravilhosos. Acarecos que a gente tanto ama. Gente, você é fofa, né? Olha essas colheres. As pessoas vão amar essas colheres. Muito bom. Olha a mantegueira dela, gente. Que coisa. Essa mantegueira aqui é de um conjunto que eu tenho de jantar. Estava guardado. Falei, pra que eu vou guardar? Isso não pode ficar escondido. Isso é muito bonito. Não. Mas isso tudo aí está em cima do fogão? É, é um fogão aqui. Deixa eu tirar aqui. Não pode deixar. É um fogão de indução. Tudo bem. Não precisa não. É, de indução. Você deixa em cima do fogão esse enfeite enquanto não está usando. Enquanto não está usando. Arrasou. Ah, pra ter uma carinha mais de casa, né? Porque senão fica muito frio. Não, eu já vi que a sua casa tem umas casinhas. Sabe uma casa assim da floresta que você vai e tudo é fofo? É tipo isso. Ai, que lindo. E aqui... Ela tem uma chaleira roca. Tenho. Vou combinar com a batedeira lá. E esse fundo aqui eu coloquei papel vinílico, né? Pra proteger. Porque a casa é alugada. Então a gente protegeu para os azulejos. Perfeito. Tá lindo. Aqui é o quarto do meu filho. Então vai, mostrando. Mais moderno, né? Aqui é. Ele já escolheu mais ou menos o que ele queria. Já está mais adolescente, né? Está bonita essa cor cinza aí, hein? Aí virando aqui a gente tem essa prateleira também. Os quadros que ele que escolheu essas imagens. É impressão minha ou a prateleira tem um tom mais escuro que a parede? Ela tem... Ela é um tom meio preto, meio... Vocês viram que técnica boa, gente? A parede é cinza, mas a prateleira e os móveis são presos. Então ela fica um tom, um sobretom muito bonito. E o verde da planta fica muito bom na situação dessa, né? Fica... O verdinho de planta é tudo, né? É. Ô, Mari, mas aqui você leva muito jeito pra decoração aí, pessoa. Você é muito boa. Obrigada, Luque. Aí aqui a gente tem essa mesinha de cabeceira. Tá. Esse abajur aqui eu fiz aquelas luminárias de jardim. Ah, que legal. Ficou ótimo. Ficou lindo. Tem tudo a ver com a decoração dele. Sim. E aqui tem uma prateleira, né? Com objetos de decoração. Coisas que remetem à infância dele. Sim. A gente deixou aqui. Muito bom. Aí a gente volta pro corredor, novamente. Que eu amei esse corredor. Aí aqui nós temos também essa paredinha. House brasileira. House, gente, em alemão é casa. Casa, né? Deixa eu falar. Aí tem tipo um dente, assim, né? Tem uma paredinha e tal. E aí tem lá atrás, é o banheiro? Aqui é o banheiro. E na outra porta? Essa é a porta? Aqui é o meu quarto. E aqui é a sala. Vamos passar. Aqui é tudo ao contrário. Como assim ao contrário? Por causa... É porque quando a gente chega nas casas do Brasil, a gente entra pela sala e os quartos ficam íntimos, né? Aqui você passa pelos quartos e tá chegando na sala. Ou seja, vocês viram que o negócio aqui é que é bapradão. Gente, olha a sala da pessoa. Você mora no térreo do seu prédio. Então você tem tipo uma porta de saída pro jardim. Eu tenho uma sacada, na verdade. A gente mora como se fosse o segundo andar, né? Gente, olha a sua casa, Mari. Vou começar aqui, daí a gente roda e vai entramar. Apaixonado com a sua casa. Como é essa? Bom, aqui a gente tem um quadro que como se fosse um mapa em cobre de como era a minha cidade em 1600 e alguma coisa. Ela era murada, ela era uma fortaleza, ela tinha muros. Então é um mapa. Tá. Aqui eu tenho um quadrinhos e aqui eu tenho esse macramê que minha amiga fez pra mim. Tem uma florzinha lá em cima. Aham. Aqui eu tenho tipo um cantinho do café, digamos assim. Tá. Olha a fofura, gente. Com o zúker, com o pé. Esse armário aqui a gente também foi coisa que a gente achou na rua. Como é que você acha um negócio desse na rua, gente? A pessoa teve a coragem de dar aquela dispensada. Ficou lindo. Deixa eu ver mais. Aqui a gente tem esse armário. Olha que interessante, bem fininho. Você pode? Bem fininho. Olha esses objetos, conta. São objetos que eu fui garimpando em lojas de segunda mão. Eu sou tipo rato de lojas de segunda mão. Você é minha amiga, Mari. E quando... Nossa, quando eu achei esse canal que minha amiga me apresentou, eu falei, gente, eu não tô tão fora da casinha. Achei alguém que não sou louca sozinha. Sozinha. Não, não sou. Eu acho que meu marido nem liga mais. Tem que parar na rua aí. Gente, essa parede tá ao máximo. Que ela tá verde, tá cheia de... Gente, deixa eu ver. O que é isso, Mari? Socorro. Olha a quantidade de pratos. Eu fiz coleção. Hoje ela já tá finalizada, né? Já nem tem espaço mais pra colocar. Olha o que que essa mulher fez, gente. Então pratos que começam a virar cestarias. Sim. Ele virou cestaria aqui. Aí eu vi que eu precisava de mais cestas. Não cabia. Levei pra lá. Esse é um verde azulado que você colocou aí atrás? Luffy, eu fiz essa cor. Ah, que legal. Eu coloquei... É preto. Fui brincando de cores primárias e eu não sei o nome dessa cor. Mas ela é a mesma. É cor, Mari. Cor, Mari. Conta a história desses pratos aí. A história dos pratos. Começou tudo com esse prato aqui. Tá. Que nós ganhamos. Acho que alguém deu pra gente quando a gente mudou aqui. Tá. E eu achei ele muito interessante pra deixar ele guardado. Certo. E aí começou. Todo prato bonito que eu achei, que tivesse mais ou menos a ver com a gente, a gente foi colocando na parede, né? Vai subindo assim. Deixa eu ver. Olha esse, gente. Que escândalo. Lindo esse, né? Lindo. Deixa eu ver mais. Olha esse pequenininho. Nossa. Tá tão lindo. Deixa eu ver de longe. Só pras pessoas se inspirarem, gente. Porque quando você faz uma arrumação de prato, você vê que ela fez uma história orgânica. Ele parece uma coisa que não tem uma forma. Então ele tem, parece uma onda ali nessa história, né? Então ele não fica tudo certinho. Às vezes eu tenho vontade de arrumar, mas eu falar, mas daí não vai ter graça se eu arrumar. Vai ficar muito... Não, mas o bonito dele é esta arrumação. Ele tá arrumado, mas ele é uma arrumação à fórmica. Deixa eu ver as cestas lá, os chapéus que tem do outro lado. Deixa eu passar pra cá. Não, fica de longe, porque de longe é melhor. Isso. Olha que bonito, gente. Então ficou a guirlanda, tem quadrados, tem redondos, tem chapéu, tem... E essa parte aqui toda eu coloquei com dupla face, né? Porque ela é leve, ela não precisa... Não tem perigo, né? De caminho. Ficou ótimo. E plantinha... Gente, a gente já viu pelo espelho que atrás o móvel é azul. Então a gente já sacou que... Aguenta aí. Tem uma história esse... Tem mais quadros. As suas paredes estão montadas. Eu quero saber de um todo. Essa aqui é uma coleção de azulejos que eu comecei a fazer, mas eu acho que pela falta de espaço, eu falei, acho que já tá bom. Tipo, já acabou. Em cima tem mais. Olha isso, gente. Não tem um pedacinho da casa que ela não foi e decorou. O que é aquele negocinho? Uma prateleira. Uma prateleira. Uma prateleira que tem uns prateleira. Tem uns prateleira. Prateleira. Olha esses bonequinhos, são bem alemães, né? Esse bonequinho, eles são bonecos que eles chamam homens fumantes. Eles colocam tipo um incensinho dentro e ele solta a fumacinha pelo... é como se fosse um chaguto, assim. Agora deixa eu ver, essa coisinha amarela que tá pendurada aí, é chinesa, da sorte? Não, é minha amiga que fez essa mandalinha. Essa é a mesma amiga sua aqui que bordou também? Essa amiga talentosa, ela mora aí? Na Alemanha? Ela mora em Hamburgo. Como que é o nome dela? Daisy. Daisy. Parabéns. Vocês estão muito longe de Munique? Hamburgo é longe de Munique? Tá mais ou menos umas três horas de trem, eu acredito. Ah, então tá. Minha irmã tá morando na Alemanha, vocês têm que ficar amigas. Esse daqui é uma parede que a gente chama de parede da fama. Todo mundo que vem pela primeira vez na minha casa, a gente tira uma foto de polaroide e aí a gente entrega uma foto pra pessoa e a gente fica com uma. Aqui eu tenho essas máscaras, eu acho. Meu olho, gente, faz curva. Eu já vi que a cortina dela é meio degradê, eu já vi um monte de coisa. Eu fico doidão pra ver tudo. Aí faz aquela cara de calma. Máscaras africanas. Tá lindo. Isso é tecido atrás? Esse é papel de parede. Papel de parede, tá. É. Lindas essas máscaras africanas. Esses galhos que têm luzes de LED e como a gente tem pouca luz no inverno, toda luz ajuda, assim, né, pra dar auxílio, pra deixar aconchegante. Nossa, esse armário, peraí, não passa isso. Esse armário tá lindo, assim, com essa cor, hein? Nossa, uma cor bem fosca. Eu gosto da madeira fosca. Eu não quis pintar ele porque ele é da mesma cor da minha mesa. Olha essa mesa. Eu não vou ter. Essa mesa você comprou, você não achou, não, né? Essa eu comprei. Essa daqui eu bati o pé que eu queria. Gente, presta atenção nessa cena. Todo mundo, respira fundo. Vocês estão vendo uma mesa que ela é de madeira, com piso de madeira, e aí ela colocou as cadeiras azuis. Olha como ganha destaque as cadeiras azuis. Você tá muito boa de decoração, Mari, porque aí é vela no meio, é vela de palinha? E esse daqui eu ensinei a fazer, aquelas palinhas que estão em alta agora, palha indiana, eu acho que chama, né? E aí eu comprei um vidro de... vidro desses... pode ser de conserva. Envolveu. Colei com cola quente e ficou como se fosse um... Nossa, deve dar uma luz linda. Você que falou, eu ensinei por quê? As pessoas podem seguir você no Instagram e você ensina as coisas lá? Pode, eu ensino a pintar móveis, eu ensino a reformar as coisas, dar nova cara. Ou seja, gente, vocês já sabem que vocês têm que seguir a Mari na House Brasileira, tá aqui na tela pra vocês seguirem no Instagram. Perfeito, Mari, vamos continuar. Essas cadeiras, um restaurante fechou aqui, tava doando. Ele era um marrom super escuro, mas eu achei... Gente, essa cadeira é muito bonita. Muito. E eu peguei três cadeiras... Deixa eu virar aqui. E olha aí, você transformou em outra coisa. O assento é o mesmo da cadeira, veio assim, que é tipo um corino branco. Eu só dei uma nova cor, limpei, lixei. Ficou maravilhoso. Maravilhoso. Você vê como é que a madeira com uma cor ganha destaque, ficou lindo. E o armário, dando pra ver os veios da madeira, estão demais. Sim, e aí eu não quis pintar ele pra ele fazer essa unidade com a mesa, né, pra eles conversarem. E ele é uma obra de arte, né? Olha só os desenhos que tem na madeira, né? E esse armário aqui também nós achamos na rua. E aí, bem na frente da minha casa, e meu marido, nesse dia, ele falou, Mariana, eu não vou pegar esse armário. Ah, vai. Eu falei, se você não me ajudar, eu vou vir arrastando sozinha. Ou seja... Ele fingiu que veio pegar, disse que tinham... Ah, já pegaram. E aí eu voltei lá, eu falei, eu vou arrastar. Ele ficou com raiva. E viu. Mas trouxe, falou, tá bom. Viu, por isso que ele tá com aquela cara jovem, porque ele fica carregando, fazendo o fitness. Conta mais. E aqui eu tenho essa tipo cômoda, que é de farmácia antiga, né, com esses puxadores. Sim. Ele era bem escuro também, e aí eu deixei ele mais clarinho, pra deixar essa sala um pouco mais clara, né? Sim. Que é a coisa que você falou das luzes. E eu gostei que você colocou os objetos pretos em cima com branco. Tem muita estética. E olha os bonequinhos aí, conta aí, da Alemanha. Bem alemães. E aí eu tenho essa coleção de bonecos de quebra-nozes. São muito famosos da Alemanha, são a cara da Alemanha, né? Aí você tem um darte, né? Esse eu ganhei por último agora, de aniversário, é um quebra-nozes também. Ele não deixa de ser, né, cara? Muito bom. Não. E aí, olha que lindos. Nossa, você tem uma coleção inteira, gente. Tenho. Todo mundo sabe que se for dar alguma coisa pra mim, é quebra-nozes. Gente, olha que lindo que ficou. Deixa eu ver de longe, essa parede toda. Olha a casa da pessoa que a gente foi achar nesse mundo. Cara, ficou lindo, Mari. Muito bom. E agora? E aí tem esse armário aqui, que é um azul lavanda. Ele é o mesmo azul das cadeiras? Ele é o mesmo azul das cadeiras, só que a cadeira eu passei um primer e ela ficou um pouco mais viva. parecendo que ela é como se fosse um laqueado, né? E aqui nesse armário a gente lixou todo o armário. Nós tiramos todo o preparo que estava por baixo e pintamos e ele ficou fosco. Nossa, ele é maravilhoso. Vai dizer que você achou estranho na rua? Achamos na rua. Não pode ser, cara. Quando você fala assim, eu achei na rua, você está dizendo, eu estou caminhando na rua, olhando as flores e de repente, ah, um armário? Ou tem uma loja que você vai e você fala, ah, essa loja, ela é de segunda mão? Estou caminhando nas ruas, olhando as flores e pá, um armário. Gente, imagina, cara. Eu vou passear com o meu cachorro e vou... E ele é muito pesado. E meu marido que quis esse, né? Isso não precisei convencer ele. Por favor. Mas ele é muito pesado. Precisamos de umas três pessoas para carregar. Com certeza. Mas assim, a pessoa pega e deixa na rua e aí se ninguém quiser, o que vai acontecer? Sempre tem alguém que quer, né? Sempre tem alguém que quer, sempre alguém que pega, mas se não passa um caminhão, leva e a gente não sabe bem o que acontece. Se eles destroem ou se eles vendem. Gente, que coisa espetacular. Que experiência. Deixa eu ver a planta caindo, deixa eu ver ele mais de longe. Eu queria entender ele no contexto desse espaço dele. Olha a quantidade de plantas na frente. Mostra as plantas. Gente, eu comecei com uma plantinha bebê e aí virou tudo uma floresta e eu só comprei flor que vai virar planta que vai ficar grande. Vai ficar grande. E é tudo com rodinha, ó. E aí ela pode abrir a porta quando ela precisa. Ah, sim. E daí, aqui eu não abro quando eu dou frequência, mas jogo de jantar. Mas pra não ter mobilidade, rodinha. Tem rodinha e pronto, acabou. Perfeito. Nossa, tá lindo. Eu tô bem... Não, para. Eu vi isso que eu vi. Desce de novo a câmera. Desce a câmera. Você colocou um cesto dentro do outro? Ou ele é assim? Ah, não. Ele já é assim. Tá. Ah, entendi. Eu achei que era um dentro do outro, porque um dentro do outro agora eu acabei de tratar. É, eu abaixei porque senão ele ia pegar muito aqui em cima e ia esfocar a planta e eu abaixei. Tá muito bonito. Nossa, você tem uma estética de decoração muito legal, Mari. Todo mundo vai seguir. Ah, obrigada. Eu me inspiro muito nos vídeos que eu assisto no seu canal. Legal. Que bom. Mostra mais aí. A sua floresta só cresce. Aqui a gente tem uma... É... Jibóia, eu acho que chamava, né? Jibóia. E você tem mais uma prateleira de milhões de bonequinhos. Esse é o espaço do meu marido, né? Porque a casa também pertence a ele. Então a gente vai encaixando aqui os quadros, né? Ah, tá. O espaço dele é os quadros. A prateleira de cima é a sua também. Não, também tem. São coisas de desenho que ele gosta. Jogo de videogame. Olha que legal, gente. Aí, Mari, você vai me responder porque eu sei que nessa hora deve ter um tanto de gente fazendo aquela mesma pergunta que eles me fazem, que me dá um negócio meio nervoso. Não dá trabalho pra limpar. Como é que faz pra limpar? Aí você vai me responder agora. Então, eu faço um cronograma de limpeza aqui. E não fica poeira, né? Não, a Alemanha é tão chique que não tem poeira? Não, não é possível. Lógico que tem. Mas a gente faz um cronograma de limpeza. Pega um dia, limpa essa prateleira e vai, né? E assim vai, né? Movimento. E aqui tem outra paredinha de coisas que a gente ganhou e que era muito bonito pra gente deixar guardado. Sim. E eu falei, ah, vou botar na parede. E pronto. E pronto. Aqui tá meio escondidinho por causa da árvore. Mas a gente tem um assoprador de lareira, a gente nem tem lareira, mas é tão bonito. Não tem lareira, mas é um assoprador. Já tá chamando a lareira. Ele é mais curtinho o espaço. E o que tá essa janela? Gente, olha só. Parece uma cena de filme. Isso tá muito bonito. Deixa eu ver. Aqui tem as minhas suculentas. Deixa eu ver a... Pode falar, desculpa. Não, aqui eu tenho só um bonequinho fazendo um charme e aí tem suculentas. Deixa eu ver essa janela de longe, que eu gostei do desenho dela como um todo. Essas plantas não são verdadeiras? Só essas aqui que são artificiais. As suculentas estão todas naturais. Olha aí, gente, não parece uma cena bem em casa, assim, de Stone, na Alemanha? Muito linda. De frente pro parque, né? Que coisa mais linda. Vai, vamos ver mais. Eu queria que você me levasse lá na varanda pra ver. Vamos levar na varanda, então, antes da gente ir. Vamos. Olha lá fora, que coisa linda. A gente tá na Alemanha, gente. Olha que lugar maravilhoso, mãe. Aqui tem várias plantinhas. Olha o piso de madeira. É como se fosse um deck, né? Que lindo. Já tava quando vocês chegaram? Não, não. Nós colocamos. Vocês colocaram. Mas ele só encaixa, né? Então, se a gente mudar um dia, a gente pode levar junto, né? E o deck vai até o quarto do seu filho? É, ele vai. Aqui é a janela do quarto do meu filho. Ele vai até o fim. Nossa, menina, tá demais. Eu até achava que você tava no térreo, de tanto que eu vi o jardim. Deixa eu ver lá fora. Gente, olha a cena. Imagina. É muita tranquilidade. Sim, a gente mora em uma cidade bem pequenininha, bem no interior. E de frente pro verde, que calma, que coisa mais linda. E agora, onde nós vamos? Deixa eu mostrar tudo aqui. A gente tem um... Olha que lindo esse imóvel verde com essa cadeira. Olha que vensinho. Esse aqui também, tudo foi encontrado na rua. E eu pintei recentemente, que tô nessa fase verde, hein? Poxa, eu tô querendo fazer nada. Não, eu não tenho nada pra fazer. Sabe o que eu vou fazer? Vou dar um rolezinho na rua. Volta ela com o armário daqui, tamanho azul. Tipo isso. Ah, eu gostei pra você a mesa de centro aqui. A gente pintou. Eu pintei de verde também. Tem um brilho diferente nela, né? Eu acho que é só por causa da luz mesmo. Mas ela é meio fosca, ela não é tão... Ah, tá. Entendi, é verdade. Nossa, maravilhoso. Gente, numa sala a gente viu cadeiras azuis, sofá meio marrom com um tom de vinho, mesa verde, um armário azul absolutamente maravilhoso, milhões de cores pela casa, pelos pratos, a parede verde, ou seja, num cômodo só, vocês brilharam. A casa é absolutamente linda. Agora eu tô curioso, vamos ver seu quarto. Vamos aqui. Primeiro o banheiro ou o quarto? O banheiro. O banheiro, tá. Então aqui, ó, a gente vai pro banheiro e a gente tem esse armário. Ah, tem um armário aí dentro. Que é como se fosse o apoio, é. Ah, que ótimo. Onde a gente faz produtos de limpeza, porque a gente não tem área de serviço aqui, né? Muito importante. Ah, provavelmente a máquina de lavar fica dentro do banheiro. Dentro do banheiro. Ah, isso é bem comum. Bem bom. É. Ou banheiro ou cozinha aqui, né? Que as pessoas veem e elas estranham, mas... Não. É só o brasileiro que estranha, porque ainda é novidade. Mas eu, das reformas que eu tô fazendo, todas as máquinas já são na cozinha. Sim. Não tem. Não tem o espaço de área de serviço, né? Sim. Esse espelho aqui a gente também encontrou. Aí eu pintei, porque é um bege bem feio. É. Tá vendo, gente? Você pega um imóvelzinho com aquela corzinha que você já não gosta mais, pintou de um preto fosco, olha que lindo que tá. Gente, eu sempre falo que tinta é a melhor decoração. É. Resolve tudo. Deixa eu ver mais. Tem um box pequenininho. Tem esse armário aqui, dessas portas venezianas. Colocou rodinha também. Tem, pra poder, né, ficar mais fácil, não ter problema de ficar com muita riqueza. Porque a gente tem a ducha, o banheiro a gente não tem lavado, então... Tá. É tudo junto. É tudo junto. Ai, que legal, olha isso. A descarga é assim em cima. É. Assim aqui. Que ótimo. E a prateleirinha? A prateleirinha. Ah, não tem prateleirinha, é um relô que tá ali. Entendi. É, que cor que é? Mas um cinza? Uma... A parede? É. É um cinza, é. Muito bom. E a prateleirinha antiga aí, achou na rua também? Essa daqui? Não, a outra. Essa? É. É, ela já achou na rua, eu pintei de branco... Tinta é viva. É. Sobe mais, que eu quero ver lá em cima aquelas coisas brancas. Olha lá, gente, tudo branquinho. Peraí. É impressão minha? Ou você tem um lustre poderoso nesse banheiro? Quem é essa pessoa, gente? Onde que a gente vai descobrir essas nossas maravilhosas amigas pelo mostro? Olha o lustre que ela tem no banheiro, ó. Esse lustre é um mundo que faz muito sucesso. Ele é um lustre de PVC, não que eu fiz, infelizmente, mas super poderoso do banheiro, porque pode humedecer, não tem problema de estragar nada. Ó. Pensa se ela arrasou. Escreve aí pra ela, gente. E agora, onde que nós vamos? No seu quarto? Vamos pro meu quarto e aí é o último comando da casa. Olha, já tem uma vilandinha. Gente, a quantidade... A luz tá boa, sim? Ou você acha que é melhor assim? Tá maravilhoso. Tá tudo lindo. Olha lá, tudo que não coube na sala, ela falou, oi, eu também quero botar no meu quarto. Mostra. Deixa eu... Aqui eu tenho uma paredinha, que eu falo que é minha parede afetiva. Todas as coisas que são muito importantes pra aquecer o coração, que foi minha avó que fez, eu trouxe do Brasil. Que amor. Eu deixei aqui perto. São bordados. Não, bordados em bastidor, né, feito quadrinhos. Que lindo, Deus. Aqui tem todos os tipos de... Quando vocês casaram? Começou a namorar. Começou a namorar. Que demais. Esses bordados foram a sua avó que fez? Foram a minha avó, minha tia, alguma coisa desse... Desse parentesco. Desse... É. E deixa eu ver atrás da cama. Você que faz os... Fui eu que fiz com bastidor de bordado, toalhinha de crochê e prendi no bastidor só e coloquei ele. Muito bom. Olha, gostei dessa história, dessa técnica, de novo. Pinta de cinza e a prateleira preta. Bem escura, né? Do outro lado é um espelho, né? Esse é o seu lado? Esse é o meu lado. Olha que graça essa arandela aí, né, na parede. Ela acende de verdade ou só tá aí de frente? Ela acendia. Aí a gente... Ela deu um problema, meu marido tirou o fio pra arrumar e tá consertando. Mas ela acende, ela tem luz de bordagem. E essa outra lumináriazinha, parece que é bordada aí. É bordada. Bordando. Olha isso, gente. Você acha que ela é chique ou não é? Deixa eu ver mais. Aí aqui a gente tem essas, né, uns tipo uns lixos numa altura baixa. Aí tem a minha cama, que é enorme. Enorme. Adorei esse canto aí, gente. Olha isso, com os chapéus. Ele usa chapéu mesmo, tá só de frente. Esses chapéus não é que são meus, mas eu uso. Nossa, que ótimo. Ficou ótimo. Olha as fotos de vocês. Eu quero ver aquela foto lá. Vou chegar mais perto aqui. Ai, gente, que amor. E esse imóvelzinho embaixo é preto? É cinza. É a mesma coisa da parede? Ela é quase, olha. Ela some bastante, assim, quando a gente... Hoje, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Eu tenho certeza que vocês vão pirar, né, de começar a bordar, bordar cúpula de abajur. Olha isso aí, gente. Linda, né? Pega essa ideia aí, ó. Peguei a ideia. E aqui, gente, eu tenho um espelho redondo. Aham. E essa luminária aqui, ele usa mais esta do que o próprio abajur, né? Ah, sim. Essa durada. É bem linda mesmo. Deixa eu ver mais. E aqui, eu tenho uma prateleira também, naquele mesmo... Sim. Muito bom. Mentira, porque eu precisava do apoio dessa caixa, que vai começar o inverno, então tem touca, luva. Ah, tá. Agora, assim, quando eu olhei de fora a primeira vez que você mostrou o quarto, eu vi que tem um móvel na frente da sua cama que divide o quarto? Deixa eu ver. Ela é uma cômoda... Olha o que que ela fez, gente. Botou uma cômoda na frente da cama e fez uma divisão perfeita, porque você também tem um quarto gigante, né? Não é tão grande, Luf. Até aparenta que ele é grande, mas ele não é muito grande, não. Essa ideia é boa. E como a gente precisava desse apoio, não tinha um outro... Ficou ótimo. É. Pudesse colocar e a gente colocou na frente da pateleira, né? E aí na frente dele você tem o guarda-roupa? E aqui eu tenho o guarda-roupa. E com o espelhão. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma cadeira de balanço dos sonhos? Nossa. Não disse pra você ajudar. Essa cadeira de balanço eu namorei durante muito tempo. Essa eu comprei, mas paguei super barato. Foi uma pechincha. Ela não é bonita, ela é maravilhosa. E todo mundo pergunta, ah, essa você vai reformar, né? Não, essa eu vou reformar. Essa vai ficar assim, nessa cor do gaste, do tempo. Que isso, maravilhosa. Mas assim, muito. E deixa eu ver o piso, que o piso é todo de... É um carpê ou é um tapetão que foi do tamanho do quarto? É um tapetão que foi do tamanho do quarto. Eu medi errado quando chegou aqui. Eu falei, meu Deus. E aí? Ah, entendi. Aí ficou o quarto aqui. Ah, que bom, então. Então foi uma sorte, na verdade. É, ficou o quarto. Ficou esse pedacinho assim. Mas aí, tipo... Tá lindíssimo, lindíssimo. Nossa, Mari, vira pra você, pessoal. Eu tô um pouco chocado. Aliás, eu tô um pouco não. Eu tô muito chocado com você. E você tem uma estética muito legal de decoração. Porque... Sabe aquelas casinhas que... Dá bracinho, né, gente? Dá bracinho, assim. O que você considera o mais legal da sua casa em termos de sentimento? Eu acho que como a gente começou a casa do zero, a gente pôde colocar tudo o que a gente queria realmente na casa, né? Fazer o movimento, deixar ela com a nossa cara, ouvir o que meu filho tinha pra dizer do quarto, o meu marido, encaixar ele também, porque a casa também é dele. Claro. E aí, começar tudo e fazer aquela casa bem... Bem com decoração, bem afetiva mesmo, né? É. E ela passa isso. A gente mora tão longe da família, tem que trazer esse aconchego. E aí, também, uma cidade tão fria, que você estar dentro de casa faz parte da rotina de vocês quando é no inverno, né? Então, a casa, ela é bem aquecida, assim, de amor, né? Isso foi o que eu mais notei. E eu fiquei muito orgulhoso e muito feliz de receber você aqui oficialmente na família. de ter você na minha casa. E a gente espera você agora, dia que tudo isso passar, pra você vir tomar um café com a gente. Com o Struder. Com o Struder de maçã, no Gavé. Sim. Ai, que delícia. Ô, Mari, eu quero deixar mais uma vez aqui o seu Instagram, pra todo mundo seguir você, principalmente porque você tá ensinando as pessoas, dando dicas pras pessoas também das coisas que você faz. Então, a gente tá aqui, o Instagram dela, pra vocês seguirem. E quero te agradecer de todo o coração por ter aberto, assim, as portas da casa, mostrado tudo pra gente. Eu que agradeço. Um grande agradecimento pra você, pra toda a sua família aí que recebeu a gente. Ah, obrigada. Né? Um grande beijo. Beijo. Tchau, gente. Segue ela! Você arrasou, pessoa, num grau máximo. Tchau. 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 Tchau.